Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu te vim gravar um vídeo com as comprinhas, né, que eu fiz esse fim de semana, só que é compra de casa assim, né, mercado, essas coisas. Aí eu vou converter o Ienes, que é a moeda aqui do Japão, pro reais, né, pra vocês terem uma noção. E vamos lá! Bom pessoal, as comprinhas de hoje não foram muitas, assim, né, que tem coisa que tava na geladeira e tem coisa que a gente comprou, às vezes vai na loja de conveniência que tem aqui perto, né, que alivia de verduras, frutas também. Mas de hoje foram essas que vou começar mostrando pra essa bolachinha, que eu não vou falar agora o valor em Ienes, que eu vou colocar no vídeo aqui pra vocês, né, que o primeiro é essa biscorto, que tem ferro, vitamina E, né, essa bolachinha aqui. Eu comprei pra levar na fábrica, né, pra comer nos intervalos. Aí temos esse Corri Freixo, que seria tipo um creme, né, que tu coloca no café. Ele é assim, ele vem 45 aqui no saquinho. Próximo é essa caixinha de Orel, que ele vem em dois pacotinhos e cada um tem nove. Esse daqui é o tradicional, né, esse daqui. Próximo é esse pepino. Ele tem, eu acho que cinco, se não me engano, tem cinco pepinos aqui dentro. Próximo é o Carbonara, né, esse daqui é molho de Carbonara. Aí tem outro aqui que é de Bolognese, que eu gosto bastante dessa marca aqui, né, que é bem gostoso. Tem um Kit Kat, que ele é bem naquela versão de papel, né, que dá pra fazer origami, assim, ó, esse pássaro, né, esse Turo aqui. Kit Kat. Próximo é esse saquinho de pimentões, né, que tem vários pimentões aqui. Pimentão, nossa, eu adoro pimentão. Aqui temos um pacote de bananas, que eu queria comprar de caixão, assim, aquele grandão, né, mas só tinha esse daqui hoje. Esse da Macadoli, né, ele vem cinco bananas. Próximo é esse sabão, aquelas bolhas, né, que vocês já conhecem. Que esse daqui, ele, acho que tem três vezes mais do que o normal, o tamanho normal, né. Esse daqui, a Maciante. Esse tem 1.8 a mais, né, que você fala, de um tamanho desse, né, 1.8 a mais. Aqui temos absorvente, que esse daqui vem em dois pacotes. Aí, eu peguei, é, de 29 centímetros, né, que ele tem abas também. Aí, vem dois. Ah, pessoal, eu esqueci de mostrar pra vocês, né, tem aqui também café. Blend, esse que é, que você coloca no saquinho, né, você coloca, quer dizer, ele vem de saquinho, você coloca no copo. Aí, você vai colocando a água e vai fazendo seu cafezinho, tá, blend. E, por último, pessoal, temos esse saquinho de pães, né, aquele com gotas de chocolate. E cada pacotinho vem oito. As compras do mercado foram essas. E agora, eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou numa loja chamada Yamada Denki. Pessoal, eu esqueci de mostrar pra vocês também, né, que no mercado, é, a gente pegou essa bandadinha aqui de carne moída. Ele tem 252 gramas. Esse daqui é metade bovina e metade suína, né, tá misturado. E aqui, tem dois peitos de frango e tem 655 gramas. Pessoal, da loja Yamada Denki, a gente comprou esses cabides. Esse daqui é de madeira, né, que vem três. A gente comprou vários cabides hoje, tem esse daqui. Aí, tem dois que é igual, né, que seriam esses dois aqui. Que ele já é de plástico, né, ele é branquinho, assim, em cada um vem cinco. Esses dois. E, pessoal, eu achei esse, deixou esse produtinho aqui, que seria, é, você coloca por dentro da máscara, né. Aí, essa máscara de papel, você pode usar várias vezes, você só vai trocando o, como posso falar, é, chito, seria um plástico, não sei como posso dizer, que ele vem em 30. Aí, como vocês estão vendo aqui na foto, né, esse chito, você coloca aqui por dentro e a máscara, você vai, é, vai dar pra usar várias e várias vezes. E aí, só vai trocando o chito, né, que seria esse plástico, né. Achei bem legal, porque máscara a gente não achou, aí só achou esse daqui, mas já é uma ajuda, né. E foram essas as comprinhas, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, muito obrigada por tudo, fiquem com Deus e espero vocês no próximo vídeo. Super beijão, tchau, tchau!